Embora a trilogia Venom tenha chegado ao fim nos cinemas, a Sony indicou a chegada de Nu, o deus dos simbiontes, gerando dúvidas sobre o que vem por aí. Muita gente tem lembrado então de quando Ed Brock também ficou sem o Venom nos quadrinhos, mas permaneceu com resquícios do simbionte em seu sistema, o que acabou levando ao surgimento do Anti-Venom. Mas afinal, o que é o Anti-Venom? Como ele surgiu e do que ele é capaz de fazer? No vídeo de hoje, falamos sobre todos os poderes desse simbionte, que acaba sendo radicalmente diferente de todos os outros simbiontes. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Após seu diagnóstico de câncer terminal, Ed Brock decidiu vender o simbionte Venom no mercado clandestino e doar os lucros para causas beneficentes como uma forma de espiar seus vários crimes. Depois de se livrar do simbionte, Ed começou a se voluntariar no Centro Festa, uma instituição de caridade operada por Martin Li, que secretamente operava como o chefe do crime Senhor Negativo. Além de seus poderes corruptores, Li tem habilidades baseadas em luz que lhe concedem consideráveis poderes de cura. Li usou esses poderes de cura para curar o câncer de Ed, fundindo os glóbulos brancos de Brock com os vestígios de Venom ainda em seu corpo no processo. Quando o simbionte Venom tentou se unir à força com Ed novamente, o corpo de Brock respondeu, cobrindo-o com o simbionte anti-Venom. A principal habilidade do anti-Venom é a cura, especialmente se pensarmos nos simbiontes como uma doença. Em seu surgimento, seu primeiro confronto é com Venom, que a essa altura estava usando Mac Gargan, o escorpião, como hospedeiro. No confronto, o anti-Venom é capaz de quase erradicar o simbionte do corpo de Gargan, algo que ele considera como uma infecção. No entanto, foi revelado mais tarde que se Ed liberar muitos anticorpos enquanto cura as pessoas, é possível que esse poder seja enfraquecido e outro simbionte possa se unir a ele, como o simbionte Venom fez por um tempo. 2 – O anti-Venom pode sentir substâncias estranhas dentro do corpo de uma pessoa. Isso inclui simbiontes, radiação, narcóticos, vírus e outras doenças. Após sentir uma impureza como toxinas, drogas, doenças e outras substâncias malignas, o anti-Venom pode curar à força a substância do corpo da pessoa usando anticorpos produzidos pelo simbionte. Ed Brock usa essa habilidade para destruir quase completamente seu antigo simbionte e curar uma adolescente de seu vício em drogas. 2 – O anti-Venom traz muitos benefícios. Simplesmente por existir, ele curou o Ed Brock de seu câncer, afinal, e conforme falamos anteriormente, ele pode curar não só as doenças de Ed, mas de qualquer outra pessoa que tenha contado com ele. Mas e se eu te disser que essa capacidade de cura extrema pode ser usada até mesmo de uma forma negativa? Pois é, essa habilidade do anti-Venom de limpar completamente o sistema de alguém é tão poderosa e literal que é capaz de remover os poderes dos super-humanos. Ele poderia, por exemplo, remover o soro do super-soldado das veias do Capitão América. Quem sentiu na pele essa capacidade de limpar poderes do Anti-Venom foi o Homem-Aranha. Ao entrar em contato com o Cabeça de Teia, o Anti-Venom decidiu limpar de seu sistema qualquer elemento de radiação, mas o problema é que é justamente a radiação que dá os poderes aracnídeos a Peter Parker. O Anti-Venom não consegue completar o processo, mas dessa vez ele quase deixa o Homem-Aranha sem os seus poderes. No entanto, embora seus poderes não tenham sido completamente curados pelo Anti-Venom, o Homem-Aranha ficou com uma sequela depois desse encontro. Sempre que o Anti-Venom está por perto, os poderes do Homem-Aranha começam a diminuir. Inclusive, o Anti-Venom não pode ser detectado pelo sentido de aranha do herói. Embora não tenha mente, o Anti-Venom tem o dom da memória genética, assim como muitos dos outros simbiontes que existem no universo Marvel. Semelhante ao Venom, isso significa que o Anti-Venom pode transportar uma vasta quantidade de conhecimento não apenas sobre seu hospedeiro, mas também sobre as pessoas com as quais ele entra em contato físico. Com apenas um toque, o Anti-Venom pode conhecer as memórias das pessoas ao seu redor, suas experiências, suas vidas e suas vontades. 2 – O Anti-Venom também possui uma habilidade extrasensorial similar ao sentido aranha do Homem-Aranha. O simbionte pode detectar perigo de todas as direções, dando a Brock bastante tempo de resposta. Isso é muito mais eficiente do que o sentido aranha do Homem-Aranha, porque leva menos tempo para sentir o perigo e os reflexos de Brock são mais rápidos do que os do Homem-Aranha, já que o simbionte os aprimora. Essa habilidade é tão poderosa que lhe permite desviar de tiros de forma perfeita, mesmo que seja uma saraivada de balas a queima-roupa. 2 – Em contraste com os outros simbiontes, o Anti-Venom é imune ao fogo e ao calor extremo. Exemplos disso incluem suportar a força total de um dos lança-chamas do Justiceiro e também uma explosão super quente e radioativa do Homem-Radioativo, que deveria imobilizar Venom se o simbionte saísse do controle. Além da imunidade ao fogo e ao calor, o Anti-Venom também mostra forte resistência contra ataques baseados em sons. Por exemplo, ele foi capaz de suportar a explosão sônica de soprano com pouco desconforto. Bom galera, é isso, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like aí, porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Caso ainda não seja inscrito nesse canal, peço por favor que se inscreva e também acesse o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu!